Música Aleluia! Vem dizer que o onze Cristo vive e invade esse lugar A senhora põe de Deus! Somos o teu povo, ele diz para te adorar Reina com poder e grande glória, Senhor! Reina com poder e grande glória, vamos te exaltar Na língua dos grandes Águas antes do povo, iremos te entregar Glória a Deus! Vem na frente da tua luta, batida a vitória Na frente da tua batalha Nas ouviárias, na paz, vamos nos ter que gritar Deus me presente, sempre a frente, por nós vai te guiar Derrama do teu poder, Senhor! Derrama sobre nós poder, graças ao caí E o poderoso eternamente, nós vamos te servir Derrama, derrama do teu Espírito Hoje aqui, hoje aqui, meu Senhor Derrama, derrama o som de conquista Sobre nós Derrama o som de conquista Derrama o Espírito Santo E hoje nos com o teu poder Usem gelos do teu Espírito Pra vencer Derrama, derrama o teu Espírito Hoje aqui, sobre a tua igreja Derrama o som de conquista Sobre nós Sobre nós Derrama o Espírito Santo E hoje nos com o teu poder Nos enchemos do teu Espírito E hoje nos com o teu Espírito Pra vencer Aleluia! Aleluia! Veio que o vento rosto E subiu e invadiu esse lugar Nós somos o teu povo, meu Deus Somos o teu povo, meu Deus Somos o teu povo, meu Deus Para te adorar Reina com o poder e grande glória Reina com o poder e grande glória Eu vou te ressaltar Na água dos anjos Na água dos anjos O povo, meu Deus Deixar Aleluia! Aleluia! Vazejo da tua luta! Batalhas solidárias Jamais eu não sei o que enfrentar Deus é o presente Sempre à frente Por nossa alegria Derrama do teu poder, Senhor! Sobre nós Nós somos E nós somos Pra exaltar E Seu poderoso eternamente Nós somos Se servir Derrama Derrama Do teu Espírito Hoje aqui Hoje aqui Meu Senhor Eu não sou De conquista Sobre nós Do todo Todos nós Derrama É o Espírito Santo Que hoje Escondem ao poder O deixemos Do teu Espírito Pra vencer Derrama É como A tua É o Espírito Hoje aqui Hoje aqui Sobre o teu Veja Derrama De conquista De conquista Santo 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 É o Senhor Declare que ele é santo nesta noite Santo 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 É o Senhor É o Senhor Ele é santo Ele é grande Ele é poderoso Declare nesta noite Palabra Santo 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 Do todo Santo Ou Santo Santo Compista Amigil Sal Santo Sul Santo Assim como te deu Santo Santo é o Senhor Ele é santo, Ele é santo 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 É o Senhor Ele é santo, Ele é santo Santo, Santo, Santo Santo Senhor Tu é Jesus Ele é glória Onde é o Senhor Onde é o Senhor Só tu é o Senhor Santo É o Senhor Ele somos Meu Senhor Glória a Deus, aplauda o Senhor nessa noite A Ele toda honra, toda glória Todo louvor, toda adoração Nós fizemos um CD novo agora que vai sair dia 14 E tem um louvor que chama Mais de Mil Razões Deixa eu ensinar pra galera um pedacinho Faz só o riffão pra mim assim, ó Mais de Mil Razões Mais de Mil Razões Mais de Mil Razões pra Viver Você pode declarar? Mais de Mil Mais de Mil Razões Mais de Mil Razões pra Viver Mais uma vez, só o Deus de Deus Mais de Mil Mais de Mil Mais de Mil Razões pra Viver Mais de Mil Razões Mais de Mil Razões Mais de Mil Razões Vamos lá, sanfoneiro Vamos adorar o Senhor Aleluia Olha o Senhor que exalta fora aí Seu olhar é o sol que ilumina Minha história, o meu caminho Não posso ficar um minuto sequer Sem tua presença O que eu preciso pra sobreviver De repente só tu tens pra me dar Amor de verdade, paz e alegria Longe de ti eu não posso ficar Vamos lá, vamos de novo! Não posso ficar um minuto sequer Longe de ti, acaba minha fé Eu preciso da tua presença Pra viver em cheio Meu coração, meu céu, meu lugar Longe de ti eu não posso ficar Contigo tenho mil razões pra viver Mais de mil razões Mais de mil razões Mais de mil razões pra viver Mais de mil razões Mais de mil razões Mais de mil razões pra viver Aleluia! Nós temos mais de mil capazes de namorar a esse Deus Olha Deus Não é possível Não consigo ficar um minuto Se quer, vou te mentir Acaba até bem Eu preciso da tua consciência pra me concher Meu coração, meu céu, meu lugar Se quer, vou te mentir Eu posso ficar contigo Tenho mil razões pra viver Eu me vou de Deus Mais de mil razões Mais de mil razões pra viver Mais de mil razões Mais de mil razões Mais de mil razões pra viver Mais de mil Mais de mil Tá ficando bom, hein? Mais de mil, rápido Mais de mil Mais de mil razões pra viver Oh, se não Não consigo ficar um minuto Se quer, vou te mentir Acaba até bem Eu preciso da tua presença pra me concher Meu coração, meu céu, meu lugar Hoje em dia Não consigo ficar contigo Tenho mil razões pra viver Mais de mil razões Mais de mil razões Mais de mil razões Mais de mil razões pra viver Mais de mil razões Mais de mil razões pra viver Mais de mil razões Mais de mil razões Mais de mil razões É viver Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Esse é o povo que tem mais de mil razões Glória a Deus! Queria lembrar um pedacinho De algumas músicas que marcaram aqui na marcha Pra Jesus de Nimeira Faz um pedacinho de lugares altos pra mim Pra cantar com o povo de Deus aqui Pra gente adorar Aleluia Glória a Deus! Vem E toma o teu lugar Vem Minha vida Um trono Um trono de louvor Me entrego a ti Senhor meu Deus guarda Senhor guarda o nosso coração, guarda a nossa família guarda os nossos sonhos nessa noite guarda o o teu jardim a tua presença Senhor o teu jardim vem regar-me com a tua unção Senhor vem regar-me com junto ao Senhor pra que eu possa resalar o Senhor entrega nessa noite vem e toma o teu lugar tua vida é um altar pro Senhor tens minha vida um trono um trono um trono de louvor guarda Senhor guarda Senhor guarda com fé nessa noite guarda o meu coração guarda a minha família guarda a minha família guarda o meu coração no teu jardim partícula Senhor vem regar-me com a tua unção Senhor é o que eu preciso vem regar-me com o teu coração eu sei eu sei dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos aonde tu estás estás acertado acima de todos todos tão grande tão grande tu és o teu Deus é grande fazê-me só assim Ele habita na tua vida vidas em mim aleluia 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 Ele habita na tua vida Ele habita na tua vida você é templo do Espírito Santo de Deus adore o Senhor nessa noite levante as suas mãos entrega o teu louvor agora com a adoração vem e torna-me aleluia 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 vens minha vida com o teu amor e torna-te entrego a ti Senhor guarda Senhor guarda Senhor nós precisamos desta noite guarda um teu jardim teu jardim teu jardim vem regar com a adoração Senhor vem regar com a adoração pra que eu possa regalar pra te passar pra te alcançar nos lugares aonde tu é que estás acertado a de novo tão grande tão grande tu é Senhor mas mesmo assim é a vida na tua vida é a vida na tua vida fala nessa noite chama a presença de Deus pra tua vida fala bem Cristo de Deus abre as tuas casa da tua casa onde tu estás que estás acertado Tão grande Grande, grande, grande é o Senhor Grande é o teu poder Levante as suas mãos, declare nessa noite Declare nessa noite Tudo isso aqui é pra adorar o nosso Deus Dá-me as asas Declare nessa noite Fala pro teu Deus nessa noite Bissaza Acima de tudo Está aceitado acima de tudo, acima de todos Você marchou e você pediu nesse dia Mas mesmo assim Fala que Ele habita na tua vida Ele está acima do teu problema Ele está acima daquilo que você colocou diante de Deus hoje Ele está acima da dificuldade, da enfermidade, da morte Declare nessa noite Dá-me as asas Onde Ele está no sul Onde Ele está, onde teu Deus está Acima Fala mesmo que Ele é grande nessa noite Fala mesmo que Ele é grande nessa noite Ele habita na tua vida Ele habita na tua vida Ele habita na tua vida Ó Espírito Santo de Deus Envade o teu povo nessa noite, meu Deus Dá-me tua salva Nos lugares altos Aonde estás Estás acertado Acima de todos Tão grande tu és, aleluia Fala mesmo assim Aonde Ele habita Você tem a quem clamar Você tem a quem clamar Aleluia, 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 aleluia Aleluia Em nome de Jesus você tem a quem clamar, amém? Você tem um Deus Ó Espírito Santo de Deus Glória a Deus Esse louvor Deus é um momento muito especial do Renancer Praise Deus entregou nas nossas mãos E eu sei o quanto essa cidade já louvou esse Esse louvor eu tenho que entregar ele aqui nessa noite Por agradecer a Deus Por um motivo de gratidão Por essa marcha que começou pequena Essa marcha que muitas vezes poucas pessoas acreditaram E hoje ela é um evento aqui pra engrandecer o nome de Jesus Cristo Pra engrandecer o nome de Jesus É o nome de Jesus Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Entrega teu louvor A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo sai de ti Você tem a quem clamar Você tem Por ti vou caminhar O meu sol A tua luta é leve e momentânea Sempre há de existir Sempre há de existir Aleluia Sempre vai existir na tua vida Preparado pra mim Canta mesmo nessa noite Canta mesmo na unção nessa noite Entrega mesmo nessa noite A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo sai de ti Aleluia Por ti vou caminhar Tu és a dimensão No sol alívio Tudo pode passar Teu amor Jamais me deixará Sempre há de existir Ou amanhã Preparado pra mim Pra tua vida Preparado pra mim Você marchou nesse dia Fala mesmo com o pé Preparado pra mim Eu me vendo Ao seu pé É tudo o que eu preciso Pra mim Eu me danço Ao seu prato Eu me rendo Eu me rendo, Senhor Eu me rendo, Senhor Eu me rendo Aos seus pés É tudo o que eu preciso Pra me ver Eu me danço Aos seus braços Falando a mim Falando a mim de Jesus Dessa noite Jesus Jesus Ele é aqui Jesus 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 Esse modo de amor Ele é aqui Aleluia Fala que você se sente Nessa noite Eu me rendo 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 A seus pés Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Aos seus pés Eu me rendo 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 Onde encontro a minha cura Onde encontro o meu milagre Onde encontro a tua presença Hoje encontro, hoje encontro o Espírito de Deus Eu me entendo ao seu pé É tudo que eu preciso Claro que eu te engançoar Declare-lhes o nome de Jesus Jesus Eis-me aqui, Jesus 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 Eis-me aqui, Jesus Eis-me aqui, Espírito de Deus Espírito de Deus Jesus Eis-me aqui Oh! Esse é o nosso Deus! Esse é o nosso Deus! Essa cidade de pertença, Senhor! Essa cidade é Tua, meu Deus! Esse povo é Teu, meu Deus! Nós te servimos, Senhor! Oh! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Essa marcha é muito especial Para o Senhor Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Hoje eu vou Fechar os meus olhos Entregar Minha vida No Teu altar Oh! Vou morrer Morrer a sempre Vou ressuscitar Pro meu Senhor Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Hoje eu vou Fechar os meus olhos Que entregar Minha vida E Teu altar Oh! Poderá ser Pra sempre Vou ressuscitar Pro meu Senhor Ei, ei, ei Se eu penso Que eu tenho Que pagar Pode me tornar Pra eu Ser aprovado Sei que Vindo Pó E Sou Pro divino Então Me faço Pequeno Pro Senhor Crescerei Se quiser Levar Tudo Eu creio Pode levar Eu de Tuas mãos Mas deixe-me afir Mas com o meu coração Porque foi a noite Você Pois amou E me curou E me curou Viva Por meu filho Do que Estou na hora Deu Amar Sobre Sabe Música E me curou Porque Sabe A hora Deu Música E me curou E o frio, porque eu sou vivo na sua cura E dá poder de vir e fazer só sobre mim A virtude de ontem Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu, será provado Sei que fim do pós, sou do de vida Então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim Se quiser levar tudo o que eu tenho Pode levar Veio de tuas mãos Mas deixe-me atentas com teu coração Porque foi aonde você foi essa manhã E me curou E me curou Me dá poder de vir e me colou Sobre as águas Me dá poder de vir Me dá poder de filho Me dá poder de filho E faça o céu sobre mim A virtude, a virtude, Senhor Me dá poder de filho Parabéns nessa noite, me dá poder de filho, Senhor Me dá poder de filho Me dá poder de filho Me dá poder de filho E faça o céu sobre mim Me dá poder de filho 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 E faça o céu sobre mim A virtude, a virtude, a virtude, Senhor Deus Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Pra encerrar Nós vamos soltar uma música na rádio agora A partir do dia 8 Dia 14 Já vai estar em todas as rádios A música chama Tamo junto e misturado Por isso dá um grito aí Fala Tamo junto e misturado Não, mas com fé mesmo Fala nessa noite Tamo junto e misturado Aleluia! Glória a Deus! Parabéns! Estás todos empurrado Com o teu Cristo Na vida que eu vivo Agora é diferente Tudo em mim Hoje me brinçou Vivo pela fé Porque ele me amou Aí galera! Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Agora eu sou feliz Jesus cuida de mim Ai, mas só me dá Eu tô acompanhado Eu tô com Jesus Cristo Tamo junto e misturado Eu tô acompanhado Eu tô brincando Eu tô acompanhado Agora eu sou feliz Agora eu sou feliz Hoje me mudou, hoje me brisou, vivo pela fé, porque Ele me amou. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, agora eu sou feliz, Jesus cuida de mim. Vai mais solidão, eu vou acompanhar, eu tô com Jesus Cristo, estamos juntos e misturados. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, agora eu sou feliz, Jesus cuida de mim. Vai mais solidão, eu vou acompanhar, eu tô com Jesus Cristo, estamos juntos e misturados. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, agora eu sou feliz, Jesus cuida de mim. Vai mais solidão, eu vou acompanhar, eu tô com Jesus Cristo, estamos juntos e misturados. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, agora eu sou feliz, Jesus cuida de mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, agora eu sou feliz, Jesus cuida de mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, agora eu sou feliz, Jesus cuida de mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, agora eu sou feliz, Jesus cuida de mim. Vem aqui alemão, vem aqui o bispo Romano, quero agradecer o alemão. Eu tenho uma aliança com esse homem aqui, eu aprendi a amar a vida dele, alguns anos atrás. Eu enxergo na vida dele uma autoridade que Deus colocou, o ofício que Deus colocou, ele tem um coração que não cabe nele. Por isso essa marcha, o bispo Romano, o bispo JR que estava aí, o prefeito Roberto, o Paulo, perdão Paulo, eu quero agradecer. Realmente porque eles acreditaram nesse projeto, eles acreditaram nessa marcha, eles acreditaram realmente que isso nasceu no coração de Deus. E todas as igrejas que estão aqui nessa noite, pra honra e glória do Senhor, que vocês que fazem essa marcha, a marcha mais maravilhosa aqui na cidade de Limeira. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O deputado Marcelo Aguiar, cantor Marcelo Aguiar, nosso amigo, tem abençoado a cidade de Limeira. Ele destinou uma verba pra cidade de Limeira de um milhão de reais, como uma emenda parlamentar pra ajudar a cidade. E eu quero agradecer em nome de todos os limerenses, deputado. Cantor Marcelo Aguiar, amigo, o que o senhor tem feito pela cidade? Nós estivemos em Brasília, fomos atendidos com uma fineza, que, então o senhor tem provado que é um amigo da cidade. Irmão em Cristo e amigo da cidade. E eu quero que o senhor veja todas as pessoas aqui, com o carinho que tem pelo senhor. Obrigado, deputado. Eu gostaria de pedir um favor. Nós estamos com o irmão aqui, muito abençoado. E ele queria cantar uma música, Ressurreição. Será que a gente consegue? Vem com uma palhinha. Ele já desmontou tudo. Cadê ele? Cadê ele? Vem aqui, Lucas. Olha o tamanho do Lucas. Olha o tamanho do Lucas, gente. A gente já desligou tudo aqui, porque ainda tem um cubo ainda, né? Tem Fernandinho ainda, galera! Mas pega o microfone aqui, pega o microfone. Espera aí que a gente vai arrumar o microfone pra você. Só pra gente poder... Ligou aí? Dá pra... Não, então deixa. Não tem problema. Só dá um... Dá um microfone qualquer, com fio, sem fio. Qualquer tom também, né? Porque esse tamanho todo, qualquer tom você canta, né? Ré maior. Esse é o poder da ressurreição Que ele conquistou pra mim Com sua vida e o seu perdão A sua cruz me dá ressurreição O seu sangue me marcou Sangue vivo de paixão Pra você o refrão, vai! Esse é o poder da ressurreição Que ele conquistou pra mim Só pra você agora Com sua vida e o seu perdão A sua cruz me dá ressurreição Ó, o seu sangue me marcou Sangue vivo de paixão Um dia... Deus abençoe Um dia eu cantava pro mundo Mas o Marcelo Aguiar veio em Limeira Na igreja Assembleia E me disse Apontou o dedo pra mim antes de começar a cantar E disse A partir de hoje você não canta mais pra Satanás Você vai cantar pra Jesus E hoje... Hoje eu tive o prazer de cantar no palco da marcha pra Jesus Porque um dia Um homem de Deus profetizou sobre a minha vida Que eu cantaria para Cristo E é por isso que nós estamos aqui Para adorar e exaltar Aquele que é digno de honra De glória Louvor e adoração Aleluia! Aleluia! Obrigado! E aí Lucas Gente da gente Gente boa demais Obrigado Alemão Pera aí agora um presentinho Tem presente ainda? É, é o seguinte A cidade de Limeira Doces Vitória Vamos dar doce pra esse homem Tá fazendo ele regi Hoje eu vou quebrar a dieta Doce? Tem uma cesta Jaca hoje É... Quem quer aí galera Tô convidando Quer comer junto comigo Vambora Glória a Deus Peraí, peraí, peraí Mais presente? Pode falar Peraí Glória a Deus Pessoal Uma notícia boa pra vocês O Fernandinho já tá na casa O Acubo também E ninguém tá com pressa de ir embora Não é verdade? Quem quer ir embora aí? Deixa eu ver Ninguém Ninguém quer ir embora